Fala pessoal, tudo bem? Nós somos aqui da oficina Vectoral Quadriciclos e hoje a gente recebeu esse Canan 570 Otilândia. Vamos fazer a revisão dele geral, troca de óleo, troca de óleo também do Cargan, vamos fazer também a parte estética dele, revitalização de plástico, pode ver que está bem danificado, limpeza aqui do guincho, do cabo do guincho. Vamos fazer a revisão dele geral e você vai acompanhando aí o passo a passo para você ver como ele vai ficar. E aí família, o Canan ficou pronto, para vocês viram ali como ele estava, a gente fez um vídeo ali antes e agora aqui é o depois. O que foi feito nele, uma revisão dele completa, mas a gente fez um pouco a mais do que a gente faz sempre em nossas revisões, né? Fizemos a hidratação do plástico, revitalização, você vê que estava esbranquiçado o plástico, né? Como chegou no primeiro vídeo, agora está bem hidratado, está vermelhinho, está a cor que tem que ficar, a gente tinha ouvida, né? Com o quadriciclo, a parte aqui, também das partes pretas da carenagem, também estava toda esbranquiçada, está todo revitalizado, hidratado, então a cor ela consegue realçar mais. O quadriciclo também foi pintado aqui as rodas, olha só que legal, as rodas tudo pintadas, parte de suspensão, pintado, aqui a parte dele aqui atrás, pintado também tudo. O quadriciclo está zero, ficou novo, né? Chegou aqui bem detonado mesmo, bem baleado aqui na loja e agora ele está zero, novinho, novinho em folha. A revisão aqui a gente faz, troca de óleo, engraxamento, reaperto da carenagem, reaperto de todos os parafusos, está deixando o quadriciclo zero, top de linha. Então se você tem um canão ou qualquer outro quadriciclo e queira trazer aqui pra gente, esse aqui é o nosso zelo com o seu produto. Diga ali. 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 Diga ali.